Vocês sabem o que é isso? Não, não virou canal de ASMR ASMR Esse é o campo falando com a gente, rapaziada O campo falando com a gente Trazendo boas notícias Depois de mais uma vitória do Atlético Depois de mais uma rodada do Atlético Entre os melhores times do campeonato O campo ele chega e ele manda mensagens E a gente precisa saber ler as mensagens do campo Por isso mais uma vez eu venho trazer aqui Cinco grandes notícias desse Atlético Três, América, dois Notícias que a gente fala de todos os setores do campo A gente fala sobre o resultado do Atlético Mas a gente fala também sobre Jogadores que vêm crescendo no momento certo Jogadores que vêm crescendo no momento certo E é importante destacar isso antes de qualquer coisa A gente está no momento mais decisivo da temporada A gente está no momento mais importante da temporada Então a partir do momento que a gente constata isso A gente precisa valorizar quem está crescendo nesse momento A gente precisa dar César o que é de César Tem muito jogador, né seu Fernandinho No momento mais decisivo da temporada Está caindo Então quem mantém a setinha para o alto Quem mantém a setinha levantada para cima Precisa receber moral sim Precisa receber moral sim Porque tem muito valor estar jogando futebol Nesse momento da temporada Seguinte minha rapaziada Vamos lá Eu separei aqui Cinco grandes notícias Para a gente trocar uma ideia Eu vou pedir para você deixar o like Se inscrever no canal E lá na KTO Utilizar o código 3 pontos Me ajuda demais E mais E mais E mais Provar para os meus chefes Seu Vinicius Furlan Seu sueco Que o canal 3 pontos É um canal que Entrega lucro para os caras Então utiliza o código 3 pontos Te dá 20% de bônus Ao você fazer o cadastro lá Você faz o cadastro lá O último item Cupom Tu bota 3 pontos Tu ganha 20% de bônus Para você apostar à vontade Sempre com responsabilidade Vamos embora Número 5 O Atlético conseguiu resistir uma pressão na reta final Existiu uma pressãozinha da América Não foi aquela pressão Nossa Senhora Mas existiu ali um América com mais posse de bola Girando a bola de um lado Girando a bola para o outro O Atlético com um pouco mais dificuldade De reter essa posse de bola E é um cenário que a gente já viu outras vezes No campeonato brasileiro Por isso que eu boto como um ponto extremamente positivo Porque não é um cenário nu É um cenário que a gente já viu algumas vezes E um cenário que já foi um problema algumas vezes Quantas vezes o Atlético não cedeu resultado No momento final da partida Quanto ao próprio América Contra o Goiás Contra o Santos Contra enfim Existem outros times agora Eu não estou lembrando Então saber que o Atlético Ele foi pressionado E ele beleza Sobreviveu É muito importante Porque é um cenário que provavelmente Vai acontecer de novo É um cenário que provavelmente A gente vai ver o Atlético Ganhando uma partida Por uma vantagem mínima Que hoje no campeonato brasileiro é difícil Você também tem uma vantagem muito grande E o adversário vem pra cima Então acho que faz parte da maturidade Acho que faz parte de um time Que ele tá conquistando Uma certa malandragem também Saber lidar com esses momentos finais da partida Saber lidar com a pressão do adversário Saber lidar com bola cruzada na área Saber lidar com pressão Lidar com pressão é muito importante Então Particular Particular Ei cara Enfim, vocês entendem Pra mim é uma grande notícia Número 4 A sequência de cinema De Lucas Esquivel Cara Vamos admitir aqui né Vamos admitir aqui Só entre a gente Tá foda Tá jogando pra caralho Puta merda E não é o cara que vai Porra Botar um na cara do gol Cara Ele participa sempre muito bem O nível de assertividade Do Lucas Esquivel É impressionante Ele não é o Renan Lodi Que vai estar todo momento no ataque Ele participa muito bem Das três fases do jogo Defende bem Constrói bem Ele permite que o Atlético Ele tenha um esquema um pouco mais híbrido Então Ele tem essa versatilidade Pra estar todo momento Trocando esquema do Atlético Alguns momentos É um Atlético sim Com três zagueiros Mas as vezes é um Atlético Jogando com dois zagueiros Porque o Esquivel Ele tá lá em cima se mandando E as vezes Você não precisa de três zagueiros Você jogar com três zagueiros Acho que te dá uma segurança maior Mas se você tem um cara Que consegue mudar esse esquema Ao longo do jogo Acho que você ganha demais E assim Acho que vem jogando muito futebol Acho que vem jogando muito futebol Mas um jogo muito consistente Mas um jogo muito legal Do Esquivel A gente tava até conversando Nessa parceria aí Do Ajax Enfim Do olhar que o Atlético Atrai dos clubes Do futebol europeu Quem iria mais rapidamente Pro futebol europeu Se é o Esquivel Ou quem usa a pele Usa a pele Que é esse projeto de craque Cada vez mais Eu tô achando que é o Esquivel Cada vez mais Eu tô achando que é o Esquivel Número três O palco Aproveitamento de Vitor Roque Se a gente falar Que um atacante do Atlético Em quatro jogos seguidos Tem quatro participações em gol Uma por jogo E nesse período Fez três gols A gente provavelmente Pensaria Pô, Vitor Roque É naturalmente O atacante Com mais Talento Que a gente tem aqui No futebol brasileiro Só que não Não é o Vitor Roque É o Pablo Então assim Muita gente Nem cogita Ter o Pablo Como centroavante Titular Em 2024 E eu não sei Se o Atlético Ele precisa pensar No Pablo Nesse sentido Eu manteria o Pablo Ele como um reserva Mas nem dando conta Do recado Acho que a pior coisa Que a gente pode fazer É não admitir Que o aproveitamento Do Pablo É impressionante Que ele vem Ajudando Ele vem ajudando Quando você perde Um cara como o Vitor Roque É muito difícil Você acreditar Que você vai encontrar Outro Vitor Roque Na primeira esquina E assim Talvez o Atlético Ele não precisasse De um outro Vitor Roque Talvez um Pablo Fosse suficiente Ele tá jogando bem Número dois Doze finalizações Construídas A partir de jogadas Coletivas Eu Eu não tenho acesso A esse dado Mas eu tenho Muita curiosidade Pra saber Onde o Atlético Ele tava Na época Do Paulo Tur Porque assim Você construir Doze jogadas Com mais de um jogador Rodando bola Pra um lado Rodando bola Pro outro E fazer doze jogadas Que termina Que termina em finalização A partir desses Mecanismos coletivos Cara É bem impressionante É bem 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 impressionante E detalhe Querem um detalhe O Atlético É simplesmente O time Que mais constrói Jogadas Que termina em finalização No campeonato Então Assim Eu Durante o jogo Eu vi O Palhaço louco O perfil Palhaço louco Eu não sei nem Se vai estar vendo Esse vídeo Falando o seguinte Ah O time do Wesley É igual ao time Do Igual ao time do Tur Só constrói A partir da individualidade Dos jogadores Não Não é não Isso a gente precisa admitir Não é não Além do olhar Clínico do Wesley Pra vários posicionamentos De jogadores É um Atlético Joga futebol É um Atlético Que durante muito tempo Ficou sem jogar futebol Mas é um Atlético Que hoje Se sente confortável Jogando esse futebol Acho que a gente precisa Bater nessa tecla E pra terminar A grande notícia Pra mim Foi O Bueno E o Zappelli Não ficaram presos Na marcação dos volantes Do Do América Porque contra o Botafogo Eu me incomodei muito Como O Marlon Freitas Grudou no Zappelli O Tietchan Grudou no Bueno E a gente teve muita dificuldade Pra desenvolver o nosso jogo Porque é natural Que a gente precisa Desses meias Esses meias Os dois meias Eles servem quase Como um termômetro Ali pro time do Atlético Quando o Atlético Ele tende a crescer Esses dois meias Eles são Fundamentais Fundamentais E assim Pré-assistência do Zappelli Gol do Bueno Poderia ter gol do Zappelli Facilmente Acabou pecando ali Na finalização Fez umas duas Três jogadas Onde o Zappelli Ele acabou Finalizando bem Então o Atlético Ele precisa muito Desses dois meias E quando esses dois meias Eles estão no jogo Foi o que eu falei O Atlético Ele consegue ser agressivo Por mais zonas do campo Hanob e Coelho Já te entregam Agressividade naturalmente Mas se você é agressivo Tanto pelos lados Quanto por dentro É difícil pro time adversário Marcar E é difícil Marcar Essa linha De quatro jogadores Atrás do Pablo Com o Bueno Com o Bueno e o Zappelli Por dentro Caranova e Coelho Pelos lados O Bueno e o Zappelli Acho que são talentosíssimos O Bueno pra mim É o melhor meia Do futebol Do campeonato brasileiro Muito se fala do Cauli Mas o Cauli passou Um tempo machucado Querendo ou não O Cauli é um jogador Que briga pra não cair Junto com o Bahia O Bueno tá na parte De cima da tabela Tá duas chances Atrás do Cauli Nessa disputa Dos jogadores Que mais criaram As chances no campeonato E ainda tem Essa capacidade de finalização De fora da área Ainda tem essa capacidade De gol E o Zappelli Ele vem sendo esse hobby Vem ajudando Acabou perdendo a bola ali No lance que sai O segundo gol do América Mas vem ajudando Ajudando legal Acho que também Tá na hora da gente Entender que a importância Do Zappelli Tanto pro funcionamento Do time Pra ter mais conexões Quanto pro funcionamento Do próprio Bueno É muito importante Queria falar sobre O talento do Zappelli Eu não canso de elogiar O talento Do Zappelli O Zappelli Ele deu dois dribles De corpo ali Maravilhosos Se alguém tiver Os lances O Marlon Lateral esquerdo Do América Ele saiu até Um pouco machucado Porque É bizarramente talentoso Bizaramente talentoso São cinco grandes notícias Que eu trago Sobre o jogo Se você tiver mais uma Deixa nos comentários Tamo junto É nóis Forte abraço Valeu Daqui a pouco tem mais conteúdo Não se esqueça Canal 3 pontos